Essa semana você está acompanhando aqui no NBR Notícias a série Volta às Aulas, que mostra as ações desenvolvidas para que crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade. Na matéria de hoje você vai saber como funciona a política de distribuição de livros didáticos, que atende quase 30 milhões de estudantes em todo o país. Até hoje, a turma da professora Edilene estava acostumada com livros de histórias infantis, um mundo de fantasia e diversão. Mas agora os livros começam a virar assunto sério entre as crianças. É por meio deles que elas vão aprender a ler, escrever e calcular. É a primeira vez que eles conhecem um livro didático. Muitos de vocês não conhecem, vai ser a primeira vez que estão usando. A gente tem que tratar ele com carinho, porque ele vai ser usado o ano inteiro. Na escola municipal Manuel Reis, que fica na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, cada aluno do primeiro ano do ensino fundamental recebe dois livros. Um ensina os cálculos básicos de matemática e o outro a ler e a escrever. Quero pintar, desenhar, escrever meu nome. A gente apresenta, pelo menos no primeiro ano, o livro, porque muitos deles nunca tiveram acesso ao livro didático. Apresenta a criança o livro. Esse livro fica na escola. Por quê? Porque muitas dessas crianças ficam o tempo com o pai, ficam o tempo com a mãe, esquecem o livro, perdem o livro, têm enchente. O livro é deles, mas fica na escola durante todo o ano. Quando chega no final do ano, esse livro é entregue aos responsáveis. Os livros didáticos de todas as escolas públicas do país são distribuídos pelo governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os livros de alfabetização, línguas, sociologia e filosofia são repostos todos os anos, porque neles os alunos escrevem para realizar exercícios. Já os livros de matemática, português, ciências e outras matérias, ficam na escola por um período de três anos e são utilizados por vários estudantes. Para os pais, a certeza do livro didático todo ano é um alívio. Eu acho bom, porque o livro didático é muito caro para pagar as coisas e vindo todo ano é uma maravilha. O Programa Nacional do Livro Didático, do FNDE, renova de maneira alternada os livros didáticos. Somente neste ano, mais de 118 mil escolas de todo o país receberam para os ensinos fundamental e médio cerca de 133 milhões de livros. Do total, são mais de 28 milhões de estudantes atendidos e o investimento soma mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A escolha de que livros serão utilizados em cada matéria fica a cargo da escola, que faz a seleção dos títulos com base em um catálogo montado pelo Ministério da Educação. Os livros são avaliados por uma comissão do MEC que escolhe, entre pesquisadores de universidades federais, professores renomados em suas áreas. Então, são escolhidos livros realmente com um bom caráter pedagógico e também, como os livros são todos avaliados pelo IPT de São Paulo, nós temos uma parceria com o IPT de São Paulo, a qualidade física do livro também é diferenciada. A partir de agora, o pequeno Fábio sabe que o livro didático vai acompanhá-lo por muito tempo e promete cuidar bem do novo companheiro. Muito bonito, eu vou cuidar bem dele, eu vou fazer carinho nele todo dia e eu vou fazer bastante matéria nele.